Nosso caminho se tornou um labirinto Quadriculado com a ignorância do perigo Pra onde ir se não há saída garantida Arriscar e subestimar as leis da vida Pode ser fatal, é necessário precaução Todo cuidado é pouco, atenção e precisão Alvo do ódio qualquer um está sujeito Poder do cão indestrutível que preserva o medo Crime é um dicionário antirracional Como princípio a maldade paga a pau do mal Malandrão demais, vai pro saco cedo Esperto a estar atento, duvidando, tendo receio Ontem mesmo aquele mano estava feliz Matou um cara para entrar no tráfico de drogas Ser respeitado, odiado, ele sempre quis Porém quem mata morre e o desiste é foda, ré Retrato intolerante, madrugada sem lei Crocodilagem, cabreiragem, assim que me eduquei Ritual de represária, amaldiçoado É inferno até que provem ao contrário de Prontidão eu sigo a pampa me valorizando Minha imagem é minha cara, assim eu me garanto Não criei regra nenhuma, é a natureza Eu tenho atitude como minha principal defesa Versículo 1º, o tráfico de ideia O mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo 2º, o tráfico de ideia Para morrer, basta estar vivo, não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar Maldita ambição, maldita lei do cão Os manos seguirão esse caminho, quanto chegaram lá Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Um parque, um impacto fatal Um fume na sequência, um tiro na moral Maldita droga, que merda, má companhia Doce de outubro, remorce e agonia Por outro lado, vários manos tentam sair daqui Optarão por essa vida, por não ter pra onde ir 24 horas no ar, na vigia dormir, nem pensa O mapa de homicídios, mapa de cara Querendo estourar seus miolos, olho pro lado, pro outro Procuro e não vejo cadê Onde é que estão os meus antigos manos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos, que dor no peito No passado, cheirei, provei, foi bom, mas não fez bem Pelo que fiz, paguei, e não culpo ninguém Hoje não tenho, tudo que quero, mas tenho Tudo que amo, Deus, minha mãe, minha mina Meus manos, bons motivos pra não desistir Não desanimar, continuar a lutar e ser feliz Afinal, quem não quer ser feliz? Me diz aí, bem alto Eu não ouvi, ré, como eu imaginava Não sou nenhuma mãe de nada, mais ciente eu tô em casa Eu também sei, que aqui eu vou morrer Se ficar rico é abandonar Aqui tem o que me poder, por isso eu faço o perdão Pois o inferno é ilusão Aqui se faz, aqui se paga e a morte nem sempre é mal O meu maior medo, não é morrer E sim ser o último e ter que conviver com a dor de ver os meus irmãos Matando uns aos outros, sem poder fazer nada Consciência ex-atual Versículo 1º, o trafico de ideias O mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo 2º, o trafico de ideias Para morrer, basta estar vivo, não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do carro Quantos manos seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição, maldita lei do cão Quantos manos seguirão esse caminho, quantos chegaram lá? Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção E passe, violenta ou queijo, já foi proclamado Nem me ligue se é mais um, mano finado Linha de fogo, mundão do cão A morte cobre e os seus erros, possade, sangue é atração Cadê seu ferro maluco, deixou o eito peitado Pra por em dia, aquela treta, aquele assunto atrasado Beba, desce, venena e se destrua É isso que o sistema quer, todos ausentes das ruas Em quatro cantos, sem saída, solidão, carcedade É uma ioper, rotina, infernal que nada Limitado a loucura, a depressão Sonhar com a liberdade já não passa de ilusão Periculoso aqui na cela, um simples deteto Pescando ideias, comentando, passando o tempo Armazenando a vingança aí Cuidado com o que deseja, pois você pode conseguir Lei divina adulterada, como as notícias Sou constante às tragédias do dia a dia Perdas que não obtêm conformação Só lamentos, pesames e condolências em vão 16 de julho, 95 Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer Baile black, alta astral, noite de domingo Euforia numa boa, nem podia prever Um diplomata em alta velocidade Bate violentamente e se rende E a fatalidade dura a realidade Que nos entristeceu Mano boy, onde estiver, esteja com Deus Traficou, tem ideia, CXA Comércio ilegal, tem informações Eu me eduquei Fora da lei, eu tô legal, eu tô em paz A vida é uma escola e só aprende aquele que vive mais Versículo primeiro, o trafico de ideias O mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo segundo, o trafico de ideias Para morrer, basta estar vivo Não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar Maldita ambição, maldita lei do cão Quantos manos seguirão esse caminho Enquanto chegaram lá Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Quantos manos se foram para nunca mais voltar Maldita ambição, maldita lei do cão Quantos manos seguirão esse caminho Enquanto chegaram lá Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Quem restou da antiga durante o tempo Foram muitos com certeza que acabaram se fodendo Maldita ambição, maldita lei do cão Não vejo mais os manos lá na esquina onde estão Mais um tiro eu escutei Quem foi não sei Revolta doentia, quem deitou desta vez Escama feita que é surpresa pelas costas O bom pastor enciclopédia sem respostas daí Olho ao lado, tento imaginar a paz Felicidade a mil, puta que eu pariu É bom demais a liberdade de um sonhador Sem maldade, sem vingança, sem dor Me diz então se vale a pena aquela vida louca Onde família sempre irão chorar Eu vou preservar a minha ideologia Monologar assim o texto da cartilha Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para uma pá de trata foda Todos perdemos alguém No sistema do crime A que se faz, a que se paga, jamais subestime Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém Para uma pá de trata foda Todos perdemos alguém No sistema do crime A que se faz, a que se paga, jamais subestime Todos perdemos alguém No submundo das drogas Todos perdemos alguém, para uma parte tanta foda Todos perdemos alguém, do sistema do crime Aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime Todos perdemos alguém, do submundo das drogas Todos perdemos alguém, para uma parte tanta foda Todos perdemos alguém, do sistema do crime Aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime